Música É isso aí galera, hoje é sabadão, estamos aqui com essa maluca que vai te jogar de um avião Fala Gabi, tudo bem? Tudo bem Preparada para essa aventura? Preparada De onde surgiu essa ideia de se jogar de um avião? Eu sempre, eu gosto da Brinalina Ah, tem espírito aventureiro Primeira vez? Primeira vez Bora lá se jogar então? Vamos Seja bem-vinda, bom salto para a gente de Vitor Obrigada Valeu E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 O que é isso? 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 O que é isso?